Sim, mas deixa eu lembrar que ela passa como é... Não, tá errado! Não, não importa! Vamos lá! Vamos lá, hein! Vamos lá! 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 Música Caralho Iu A peça de novo que para A frente que batei nessa Cachorra Não saia de leve Essa piada ficou gravada Eu vou logo dar a ideia